No Rio de Janeiro, um mototaxista foi assassinado por criminosos durante um assalto na cidade. Segundo a família, a vítima foi morta a pedradas. Nós vamos até a capital fluminense saber todos os detalhes agora com a repórter Michelle Maia. Ô Michelle, alguém foi preso? Conta tudo pra gente. Um bom dia pra você. Oi César, bom dia pra você e pra todos. Ainda não, a Polícia Civil tenta identificar os bandidos. A região onde ocorreu esse crime é marcada pela violência, é deserta e não possui câmeras de monitoramento. Marcelo Dias Eduardo, de 22 anos, teria caído em uma emboscada quando voltava pra casa. A suspeita é que Marcelo não teve tempo de tentar uma manobra de fuga e sofreu uma queda no asfalto provocada por uma barricada. Ele teve a motocicleta roubada no arco metropolitano. A mochila e os sapatos também foram levados. Somente o celular permaneceu no bolso. Marcelo era coletor de limpeza pública e mototaxista nas horas de folga pra aumentar a renda da família. Voltamos ao estúdio do Hoje em Dia. Muito triste. Obrigado pelas informações, Michelle. Um ótimo dia a você e a todos os cariocas e fluminenses. Um ótimo dia.